Música Futebol, a Várzea na TV é show de bola na segunda Copa Bifarma, categoria principal Ipanema do Jaraguá ou Jardim São Carlos de Guaianazes Cada jogo é uma decisão, se der empate no tempo normal teremos penalidades máximas Jardim São Carlos ou Ipanema, vale vaga na segunda fase da competição E aí, brava gente brasileira ligada no Canal 9 da NET, ESME aqui em São Paulo No Centro Desportivo Comunitário Jardim São José em Pirituba, zona oeste da capital paulista Ótima tarde de sábado, 17 de outubro, primavera 2015 Daqui a pouco tem Ipanema do Jaraguá e Jardim São Carlos de Guaianazes Agora o cartão postal, as escalações Ipanema, Mazinho é o goleiro camisa 1 Fumaça 2, Léo 3, Fá número 20 e Daniel Meiadúzia Chico 5, Tiago Branco 8, Morata 10 e Binho 11, Tiago 9 e Pintinho 7 O Jardim São Carlos, Renato 1, Tiaguinho 2, Henrique 3, Misael 4 e Renaldo Meiadúzia Fernando 5, Zóio 19, Cleiton 8 e Márcio 10, Magrão 9 e Zâmbia 11 O Baiano comanda o Jardim São Carlos O Ipanema, Fubica e Toyama Fique de olho vivo no apito Ipanema e Jardim São Carlos Árbitro, Salim Assistentes, Patrick e Demetrios Liga de Futebol Cocada Esporte Ação Petiscaria JR Sidão do Sindicato Martins Neto, Advogados Troféus Sevigali, a marca da conquista Bifarma Centro Desportivo Comunitário Jardim São José, Campo do Comercial Tá valendo A bola tá rolando Bom futebol A Várzea na TV pra você Afasta a zaga Do São Carlos Jardim São Carlos Aí O Ipanema Esporte Ação Zagueiro Fá, Camisa 20 Agora aqui na esquerda A movimentação do Thiago Branco Volante do Ipanema Derrubado Chico, Camisa 5 Bola parada pra equipe azul do Jaraguá Lá na direita Encosta pra receber o Thiago Branco A enfiada de bola A zaga Do Jardim São Carlos Pediu impedimento A reposição Do goleiro Renato Saída de bola Manual Jardim São Carlos Tiaguinho Aí o recuo do Camisa 10 Márcio Henrique Renato Lá na esquerda O Renaldo Chega o zagueiro Misael Saída de bola Manual Ipanema Fumaça Novamente Novamente Fumaça De primeira Buscava o atacante Thiago Quarta zaga Do Jardim São Carlos Aí o volante Fernando A zaga despacha E A saída de bola O árbitro Salim Aponta Manual Já cobrado Pela equipe Do Ipanema Thiago Branco Aí a top Aqui de bola Do Morata Afasta a zaga Do Jardim São Carlos Campo de defesa Chama a falta Ali O Zóio Bola parada Pra equipe Tricolor A zona leste Em campo Jardim São Carlos De Guaianazes Márcio Camisa 10 Agora a abertura Aqui na direita Vem pro apoio O Thiaguinho A bola tocada Pelo Zóio Bifarma Chega o Jardim São Carlos Márcio Na direita Tentativa de cruzamento Do Thiaguinho Tira a zaga Do Ipanema Manual cobrado Ainda o Jardim São Carlos No campo de ataque Pintou falta Derrubado O lateral direito Thiaguinho Do Jardim São Carlos Infração cometida Pelo Daniel Camisa meia dúzia Cleiton Camisa 8 Vem pra cobrança Aí pé esquerdo Explodiu na barreira Escanteio Jardim São Carlos O Toquitou Tá que tá contigo No canal 9 da NET Escanteio Cleiton Jardim São Carlos Na área do Ipanema Desvio Do cabeça Camisa 9 Camisa 9 Magrão Linha de lá do Ipanema Ipanema Fumaça Binho lá atrás O camisa 11 Do Ipanema Novo manual Para a equipe azul Boa bola Boa bola Magrão Desvio de cabeça Para fora Tiro de meta Ipanema Ah São Carlos Goleiro Goleiro O zagueiro Fá capitão Do Ipanema Espantou Zâmbia A bola espirrada Essa bola Binho Ajeitou lá na direita Fumaça Ficou no chão O Camisa 11 O árbitro Parou Marcou Jardim São Carlos Aqui na direita Tiaguinho Ainda o Tiaguinho Troféus Sevigali A marca Da conquista Aí o volante Fernando Desarmado ali Com falta Cometida pelo atacante Magrão Camisa 9 Do Jardim São Carlos Binho Bem O Daniel Por baixo Tiaguinho No carrinho Manda a bola Para fora Linha de lado Manual Ipanema Daniel Na cobrança Do manual Afasta a zaga Do Jardim São Carlos Novamente O Daniel Na bola Troféus Sevigali A marca Da conquista Daniel Ou Tiaguinho Pintou falta Do meia dúzia Daniel Do Ipanema Bola parada Jardim São Carlos Renato Quem sobe A meiuca Do Ipanema Sai com ela O corte Do Jardim São Carlos Retoma O Ipanema Daniel Faz a inversão Da esquerda Para a meia direita Aí a movimentação Do Tiago Branco A saída de bola O Jardim São Carlos Chega Márcio Para quem? Na tela do Canal 9 Da NET O goleiro Mazinho Coloca o Ipanema No ataque Quem faz o corte É a meiuca Do São Carlos Jardim São Carlos Lá na esquerda O Reinaldo Faz o recuo Misael Agora o goleiro Renato Henrique Aí o volante Fernando Misael Seria para o Reinaldo Houve tempo ali Para que o camisa Meia dúzia Do São Carlos Dominasse Porém Foi mal Na tentativa De lançamento O Fernando É o Ipanema Opa Falta para a equipe Azul Foi derrubado O Camisa 11 Binho Próprio O próprio Binho Vem para a cobrança Sidão do sindicato E o Tua E o Tua Está todo mundo ligado No futebol No futebol A várzea Na TV Binho Pé esquerdo Levantamento Tira a zaga Do Jardim São Carlos Pressão ainda Do Ipanema Impedimento Marcado Patrick e Demetrios Assistentes Do árbitro Salim Jardim São Carlos No ataque Lá na esquerda A jogada é boa O levantamento Direto para fora Tarde de céu nublado A ameaça de chuva Na zona oeste Da capital paulista Estamos em Pirituba 17 de outubro Primavera 2015 Segunda Copa Bifarma Momentos finais Da primeira fase Da competição Aê A subida Do Thiago Chega O Ipanema Thiago Branco Afasta ali A meiuca Do Jardim São Carlos Fumaça Camisa 2 Ipanema Chegou na sobra Agora o Thiago Camisa 9 Que iria o manual Para a equipe azul Para o Jardim São Carlos O Tricolor Jardim São Carlos Amarelo azul e branco Henrique Fernando Volante Camisa 5 Corredor central Márcio Novamente aí O Jardim São Carlos O Zóio na esquerda Reinaldo Reinaldo Magrão Camisa 9 Márcio Toque de calcanhar Chega ali cortando O Thiago Branco Derrubado O Thiago Bola parada Grêmio Recreativo Unidos Ipanema Binho Na direita Fumaça Chega cortando A zaga do Jardim São Carlos Linha de lado Manual Ipanema Fumaça Camisa 2 Agora O Binho Tenta fazer o giro Camisa 11 Do Ipanema Foi desarmado Vem para o lance O atacante Magrão Márcio Contra-ataque Do Jardim São Carlos Thiaguinho Camisa 2 Derrubado Na chegada Do Chico Camisa 5 Volante Do Ipanema Autorizado Cleiton Pé esquerdo Direto para o gol Afasta a zaga Do Ipanema Vacilou Zâmbia Olha a batida Do meio da rua Para fora Martins Neto Advogados É a meiuca Do Jardim São Carlos Cleiton Pé esquerdo Bola de graça Ali Fumaça Agora O Chico Tiago Branco Ainda o Tiago Branco Motorzinho Do Ipanema Binho A enfiada De bola Seria Para o atacante Tiago Cortou O Reinaldo Márcio 1-2 Magrão Quem chega nela Binho Camisa 11 Lá atrás Do Ipanema Tiago Branco Tiago Tiago Branco Insiste E a bola Chega Numa boa Para o goleiro Renato E o Tully Está todo mundo Ligado No futebol A Várzea Na TV Últimos jogos Da primeira fase Da segunda Copa Bifarma Daniel Daniel Rasgou Quem fica com ela É o Clayton Tiaguinho Jardim São Carlos Na bola Zâmbia Clayton Aí vai o Magrão Sobe a zaga Do Ipanema Usa a cabeça Faz o corte A arbitragem Viu ali A chegada Faltosa Do atacante Magrão Do Jardim São Carlos Mazinho Goleiro Mazinho Subiu Fernando Clayton Seria para o Zâmbia Quem a parou Foi a zaga Do Ipanema Esporte Ação Chico Buscava o Tiago Corte do Reinaldo Manual Ipanema Reinaldo Meia dúzia Do Jardim São Carlos Perdeu o tempo Da bola O atacante Magrão Aí o Fá Ficou no chão O zagueiro Do Ipanema Parou Parou O árbitro Salim Aponta a falta Para a equipe Azul Levantamento Dubinho Chega a equipe De Guayanazes Renato Para fazer A defesa Sidão Do sindicato Aí o Tiago Branco Binho Toque Para o Chico Consertou Daniel Bola de graça Chega o Jardim São Carlos Márcio Fez o breque Ajeitou Tiaguinho Tiaguinho Agora O Tiaguinho Ainda Vai ao fundo Levantamento Para quem? Na marca penal A sobra Cleiton A chance do Zâmbia Lá na esquerda Camisa 11 Ensaiou Perdeu Pique A bola vai embora Levantamento Tira ali O zagueiro Fá Tiaguinho Perdeu Pique O camisa 2 Do São Carlos Vem para a disputa O Ipanema Tiago Branco Tem espaço O Daniel Aparou No meio O zagueiro Henrique Agora o Reinaldo Corredor central Márcio Zâmbia Arriscou Para o gol Mazinho Mazinho Para fazer a defesa Bifarma Chegada do atacante Tiago Ficou No chão O zagueiro Misael Do Jardim São Carlos Segue o jogo Renaldo Magrão Passou batido Afasta a zaga Do Ipanema Aí o Renaldo E O manual Renaldo Magrão Pediu falta O 9 Do Jardim São Carlos Segue o jogo Lançamento Lançamento Do Fá Tiago Girou A bola saiu Fernando Tiaguinho Zâmbia É o 11 Do Jardim São Carlos Zâmbia Boa jogada Entrou na área Quem Pintou Márcio Bateu Espalma O Mazinho A bola Triscou No travessão E saiu Cleiton Camisa 8 Do São Carlos Lá na esquerda Levantamento Toque de cabeça Do Zóio Manual de graça Ipanema Petiscaria JR Toque do Márcio Cleiton Cleiton Pé esquerdo Arriscou pro gol Mazinho Manda pra escanteio Goleiro do Ipanema Chega com perigo Novamente O Jardim São Carlos Equipe Tricolor De Guaianazes Cleiton Pé esquerdo Levantamento Toque de cabeça Do Márcio Afasta a zaga Sobra Batida Isolou Goleiro Mazinho Reposição Do Ipanema Placar fechado 0x0 Ipanema Jardim São Carlos Jardim São Carlos Com presença ofensiva Ipanema Acuado Tentando chegar Timidamente Nos contra-ataques Aí o Ipanema Tiago Branco Camisa 8 Ainda o Tiago Branco Ilhado por jogadores Do Jardim São Carlos A bola sai Renaldo Camisa Meia dúzia Magrão Foi deslocado Saída de bola Manual Para a equipe Tricolor Márcio Toque de letra No vazio Para quem Bola de graça Armou Contra-ataque Do Ipanema Binho Saída de bola Tiaguinho Henrique Tiaguinho Zâmbia Bola de graça Para o Ipanema Deu o bote ali Preciso O Cleiton Agora o Márcio É o 10 Do Jardim São Carlos Márcio Ainda o Márcio A sobra Do Reinaldo Reinaldo Toque curto De graça E a falta Do Márcio Bola parada Ipanema Sidão Do Sindicato Chegada Do Tiago Olha aí A batida Renato Salva a pátria Do Jardim São Carlos Tiaguinho Cleiton O toque ali Do Fernando Tiaguinho Magrão Derrubado Cleiton Tiaguinho A devolução Cleiton A bola rolada Aí o Zóio Agora o Fernando Cleiton Telegrafou Chegou cortando O Binho Manual Jardim São Carlos Troféus Sevigali A marca Da conquista Magrão Ainda o Magrão Saída de bola Manual Ipanema Trinta minutos Primeiro tempo Placar Fechado Esporte Clube Jardim São Carlos Zero Ipanema Zero Boa jogada Do São Carlos Desarmado Zâmbia E Na tela Do Canal 9 O goleiro Mazinho Do Ipanema Quebrou Quem chega nela Henrique Zagueiro Do Jardim São Carlos Manda a bola Para fora Manual Ipanema Daniel Binho Daniel Levantamento Tira o Renaldo Cleiton É o Jardim São Carlos Márcio Camisa 10 Deslocado Falta Cometida Pelo atacante Tiago Camisa 9 Do Ipanema Martins Neto Advogados Renaldo É o Jardim São Carlos Na entrada Da área O corte Ali Do zagueiro Léo Quem vem Para o lance A sobra É do Binho Espichada E Chega O Pintinho Camisa 7 Do Ipanema Se jogou Manual Jardim São Carlos Fernando Agora O Zóio Zóio A bola Rolada Corredor Central Magrão Cleiton Fernando Márcio Opa Pegaram Pé de apoio Do Márcio Camisa 10 Do Jardim São Carlos Infração Cometida Pelo Volante Chico Camisa 5 Do Ipanema Canal 9 Da NET É show De bola Na Segunda Copa Bifarma Cleiton Camisa 8 Pé esquerdo Olha aí A bola Na marca penal Do Ipanema Tiago Branco Perdeu ali O desvio A batida Escanteio Cleiton Arriscou Houve o desvio A zaga Do Ipanema Mais um escanteio Jardim São Carlos Bifarma Lá na esquerda Cleiton Pecanhoto Tira a zaga Léo Camisa 3 Do Ipanema Aí o Tiago Aí o Tiago Novamente Saída de bola Manual Jardim São Carlos Renaldo Fernando Petiscaria JR Desarmado Márcio Agora Apelou Cometeu falta O camisa 10 Do Esporte Clube Jardim São Carlos Zagueiro Capitão Fá Camisa 20 Do Ipanema Do meio da rua O desvio E a sobra Do Jardim São Carlos Magrão Zâmbia Deixadinha Márcio Pinto Tiaguinho Na área Faz o corte Providencial Daniel Linha de lado Manual Jardim São Carlos Tiaguinho Magrão Girou Direto Pro gol Tiro de meta Ipanema Mazinho Corte Equivocado Ali Errado Do Cleiton Tentou consertar O Fernando Agora sim Zagueiro Henrique Manda a bola Pra fora Tiaguinho Manual Jardim São Carlos Magrão Márcio Na meia esquerda Campo de ataque É o Jardim São Carlos Cleiton Conserta ali O Misael Agora o Fernando Henrique Renaldo Ainda o Renaldo Márcio A bola A bola chega Até o Magrão Bateu Pro gol Corte Do zagueiro Fá Sobra Do Zambia Na entrada Da área Ajeitou Tiaguinho A batida Isolou Deixa quieto Meu irmão Tiro De meta Ipanema E desperdiça Um caminhão De gols Diante Do Ipanema Esporte Ação Aí vem O Pintinho Jogada individual A batida De pé Esquerdo A bola Explodiu Ali no zagueiro Henrique Saiu Escanteio Ipanema Binho Camisa 11 Levantamento Tirou Ali A zaga Do Jardim São Carlos Agora o Tiaguinho Não dá sequência Ao lance Chico Volante Do Ipanema Manda a bola Para fora E o Árbitro Salim Ergue O braço Direito Trila O apito Fim de papo Acabou o primeiro tempo Esporte Clube Jardim São Carlos Zero Ipanema Também Zero Localizado na zona oeste de São Paulo O centro de treinamento Jardim Regina Esporte Clube É o lugar ideal para você que deseja jogar um futebol com os amigos Fazer eventos da sua empresa E também desfrutar de ótima culinária Porque além de três campos de seu site O centro esportivo conta com petiscaria e restaurante Que proporcionam variedades de qualidade para você e sua família O centro de treinamento Jardim Regina Esporte Clube Também é uma das unidades licenciadas do projeto Chute Inicial Do Esporte Clube Corinthians Paulista Venha até a Avenida José Alves de Mirra Número 37 No bairro Vila Clarice E conheça esse espaço campeão Referência no mercado de uniformes esportivos A Esporte Ação está comemorando seus 30 anos de atuação Priorizando qualidade e inovação em seus produtos A empresa agrega cada ano um novo estilo à sua grade de materiais Como a respeitada linha feminina E a coletânea de agasalhos que unem a combinação ideal para uso também no dia a dia Ligue para 11 2941 3050 E saiba mais sobre nossas unidades de atendimento e modelos disponíveis A maior conquista do esporte você encontrará no troféu Sevigali Compromisso com você campeão Dê mais emoção na sua pelada Com seus amigos e comprove Troféu bonito, bem trabalhado Tamanho da sua escolha Visite o nosso site www.sevigali.com.br Troféu Sevigali A marca da sua conquista Canal 9 da NET O futebol faz amigos Jardim São Carlos toca na bola Está valendo o segundo tempo 0 a 0 Ipanema e Jardim São Carlos Na direita O Jardim São Carlos Tiaguinho Telegrafou Aí o Zóio retoma para a equipe do Jardim São Carlos Henrique Agora a meiuca do Jardim São Carlos Bola de graça Vem O Ipanema Binho Binho escorregou Caiu sentado ali no gramado Bola De graça Jardim São Carlos Pintou lançamento Chega cortando o zagueiro Léo Linha de lado manual Jardim São Carlos Clayton Sai da linha da bola Renaldo Camisa meia dúzia Vem para a cobrança do manual Bola na entrada da área Aí a chance do Márcio Tira Tira a zaga Do Ipanema Agora O Fernando pegou Tiago Camisa 9 Do Ipanema Léo Levantamento para a boca do gol Do Jardim São Carlos Afasta o zagueiro Misael Agora O Magrão A bola passa pelo atacante Do Jardim São Carlos Vem o Márcio Tirou ali o Chico Saída de bola Tiago Branco Binho Fica no chão Camisa 11 Do Ipanema Saída de bola Novamente Arremesso Ipanema Bifarma Tiago Branco Esporte ação Aí o Pintinho Tira a zaga Do Jardim São Carlos Zâmbia Magrão Para quem essa bola Zagueiro Léo De pé esquerdo Tiago impedido Na banheira O Camisa 9 Do Ipanema Campo de defesa O Jardim São Carlos Saía para o jogo A meiuca do Ipanema Ganhou a bola Vem para o ataque Tiago Branco Binho Binho Incansável Binho E a bola de graça Cleiton Magrão É o 9 do Jardim São Carlos Magrão Magrão Pé esquerdo Mazinho Mazinho Salva novamente O Ipanema Goleiro 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 Mazinho Por enquanto É o destaque do jogo Cleiton Camisa 8 Do Jardim São Carlos Pé esquerdo Levantamento Tira o zagueiro Tira o zagueiro Leandro Ipanema E agora A falta Cometida Pelo Zâmbia 11 do Jardim São Carlos Cobrança do goleiro Mazinho Pintinho Quem ganha a parada ali O Misael Tiago Branco Fumaça E a bola sai Arremesso Jardim São Carlos Troféus Sevigali A marca da conquista Márcio Faz a inversão Lá na direita Tiaguinho De primeira Pra fora Petiscaria JR É o Ipanema Na reposição Tiago Branco Tiago Branco Na direita Vai ao fundo Atropelou ali O Tiago Branco Derrubou O zagueiro Misael Camisa 4 Do Esporte Clube Jardim São Carlos Renato Magrão Perde o tempo Da bola Não ganha uma De cabeça O atacante Magrão Do Jardim São Carlos Aí o toque De letra Do Henrique Zagueiro Da equipe Tricolor De Guaianazes Roubada De bola Do Morata Chegada Do Ipanema Corta a zaga Morata De primeira De novo A zaga Do Jardim São Carlos E agora O Chico Chegou Chegando Empurrando Deslocando Do Márcio Camisa 10 Do Jardim São Carlos Amarelo Para o Chico Camisa 5 Bifarma Vem para a boca Do gol Do Ipanema Ao São Carlos Tirou a zaga Azul Aí o Morata Motorzinho Também Ao lado Do Thiago Branco Thiago Branco Fumaça Pintinho Aí Derrubado Passaram Rapa No pintinho Foi o Cleiton Camisa 8 Amarelo Para ele Bola parada Grêmio Recreativo Unidos Ipanema A equipe Do Jaraguá Tem chance De ouro Binho Camisa 11 Autorizado Binho Pé esquerdo Na bola Renato Linha de lado Manual Ipanema Thiago Esporte Ação Segue o jogo Descida do Ipanema Opa Agora Pediu falta ali O Salim Não marcou Chega O Jardim São Carlos A batida Do Magrão Quase Bateu no pé Da trave E saiu Robinho 22 Saiu Thiago Branco Camisa 8 Na equipe Do Ipanema Aí o Thiago É o Ipanema Binho Robinho Fumaça Arriscou Para o gol Subiu Tiro de meta Jardim São Carlos E o Tuelli Está todo mundo ligado No Futebol A Várzea Na TV Reposição Do goleiro Renato Do Jardim São Carlos Quem subiu ali Foi o Chico Agora o Thiago 9 Do Ipanema Batida Renato Espalmou Uma raquetada Um pipoco Chute Do Thiago Camisa 9 Do Ipanema Daniel Daniel Bola na área Do Jardim São Carlos Tirou a zaga Gabinho Pediu falta Segue o jogo Renato Lançamento Magrão Virou Márcio Perdeu o domínio Ali O camisa 10 Do Jardim São Carlos Jogo corrido Movimentado Descida Do Morata E O impedimento Marcado Martins Neto Advogados Roubada De bola Do Ipanema Tentou Afastar O perigo Ali O Thiaguinho Robinho Deu sorte No lance O Jardim São Carlos Lá na direita Zâmbia E a falta Sobre o camisa 11 Autorizado Márcio Pé esquerdo Na bola Parou ali Na zaga Do Ipanema Agora o Robinho Para a definição De quem segue Vivo Na segunda edição Da Copa Bifarma Morata O Reinaldo O recuo Para o zagueiro Misael Botou ali Na entrada Da área Foi empurrado Magrão Segue o jogo Tiaguinho Zâmbia Na cavadinha Seria para o Márcio A falta De ataque Daqui a pouco Teremos Inajar E Jardim Regina Sidão Do sindicato Linha de lado Manual Jardim São Carlos Tiaguinho Magrão Seria para o Zâmbia Saída De bola Manual De graça Ipanema Robinho Binho Binho Derrubado Pé direito Tirou ali O meio atacante Márcio Do São Carlos Novamente o Márcio A bola chega até o Zâmbia De primeira Clayton Perdeu Perdeu A passada Da bola Binho Chico É o Ipanema E o impedimento Marcado Impedimento Apontado Pelo assistente Um Patrick Confirmado Pelo árbitro Salim Goleiro Renato Coloca o Jardim São Carlos No ataque Aí a sobra Zinho Márcio Márcio Agora o Zâmbia Aqui na esquerda É o 11 Do Jardim São Carlos A enfiada De bola Para o Fernando Fernando Camisa 5 A devolução Zâmbia Renato Levantamento De pé direito Boa bola Quicou Tiaguinho Meteu a cabeça Nela Mazinho Para fazer a defesa Mazinho Quem a para É o Tiaguinho Dois Do Jardim São Carlos Agora o Magrão Demorou Para soltar a bola Foi desarmado Nove Do São Carlos Não desiste Retoma Aí o O Magrão Voluntarioso Guerreiro Na direita Tiaguinho Tiaguinho Pintou Levantamento Tirou A zaga E pintou A falta Canal Nove Da Nete O futebol Faz amigos Robinho 21 Do Ipanema Na cobrança Do manual Chico Robinho Chico Binho A batida Para o gol Desvio Renato Ligeiro Esperto Evita o escanteio Zâmbia É o 11 Do São Carlos Agora o Tiaguinho Conduziu Exagerou Perdeu a bola Robinho Lançamento Tiago Impedido Petiscaria JR Magrão Olha o Zâmbia É o 11 Do São Carlos Na área Olha a batida Para fora Tiro De meta Ipanema Aí O jogo Reiniciado Pinho É o 11 Do Ipanema Morata Meio atacante Camisa 10 A equipe De Jaraguá Do Jaraguá Se solta Tiago Pintou Impedimento Canal 9 Da NET O futebol Faz amigos Goleiro Renato Do Jardim São Carlos Subiu O zagueiro Fá Linha de lado Manual Jardim São Carlos Tiaguinho Zâmbia Lá na direita Faz o giro Boa bola Tiaguinho Pintou Na área Afasta A zaga Léo Camisa 3 Do Ipanema Agora o Binho Girou Mandou Para fora Manual Esporte Clube Jardim São Carlos A equipe Tricolor De Guaianazes Segue Segue Em busca Do gol Zóio Tiaguinho A devolução Zóio Pintou A chance Do levantamento Vacilou Retomou O Cleiton Pintou Levantamento Ó o Magrão Não ganha Uma de cabeça Aí vem O Ipanema Chega bem O Misael Toca a bola Para fora Troféus Sevigali A marca Da conquista Novamente o Fumaça Morata Desarmado Cleiton Carrinho Saída de bola Manual Jardim São Carlos Renaldo Zâmbia Ainda ao Zâmbia Boa jogada Bola na área Na marca Penal Passeando Para ninguém Do Jardim São Carlos Binho Lançamento Para o Thiago A bola sai Tiro de meta Martins Neto Advogados Coloca o Jardim São Carlos No ataque Acertou Uma O Magrão Linha de lado Manual Jardim São Carlos Tiaguinho Fernando Dominou Ali a meiuca Do Ipanema Vacila Não dá sequência Ao lance Sorte do São Carlos Agora vai o Magrão Chega o Fá Bola espirrada Não sai Fumaça O recuo Fá Patinela Misael De cabeça Faz o recuo Para o goleiro Renato Léo Renato Suave Defesa tranquila Do goleiro Do goleiro Do Jardim São Carlos Aí o Magrão Briga ali Pela bola E pintou Alteração No Ipanema Bifarma Wellington 13 Saiu Binho Camisa 11 Clayton Levantamento Episte de pé Mais Masinho Afasta O goleiro Tem mais São Carlos Tiago Manda direto pra fora Zagueiro Léo do Ipanema Vem pra reposição É pé esquerdo nela Quem pega? Cleiton 8 do Jardim São Carlos Resposta ali do Robinho A bola espirrada Wellington 13 do Ipanema Agora o Tiaguinho 2 do Jardim São Carlos Zâmbia faz a inversão Da direita pra esquerda O corte ali da zaga Retoma o Cleiton Sidão do Sindicato Antecipa-se bem ali O Daniel Fumaça Morata Corte do Misael É o Jardim São Carlos Cleiton Zóio Márcio Márcio Boa bola Zâmbia Zâmbia Mais um drible É o 11 do Jardim São Carlos Zóio na meia direita Tiaguinho Levantamento Pintou bola aérea Tirou a zaga Sobra Passa Perereca Ando na boca do gol A bola e sai Tiaguinho Levantamento Tirou Tirou Fumaça Voltou É do Tiaguinho Mais um levantamento Toque de cabeça Pintou Zâmbia Impedido Fumaça Fumaça Wellington Fica no chão Camisa 13 Ainda está valendo Wellington Fumaça Daniel Renaldo Renaldo Tomazinho Vem o Ipanema Tira o Misael De pé esquerdo Troféus Sevigali A marca da conquista O Tiaguinho Cheio de gás Finalzinho de jogo Deixadinha Pro Magrão Que não acreditou No lance E cometeu a falta Zóio Magrão Agora o Wellington Vem pro levantamento A equipe de Guaianazes Pegou mal na bola Corta a zaga do Ipanema Opa Falta Pintou falta ali Zagueiro Faca Camisa 20 Capitão da equipe Pé direito Direto Renato Olha a sobra Falta sobre o goleiro Goleiro Renato Do Jardim São Carlos Recoloca a bola em jogo Aí o perde e ganha Pintou O Ipanema Tiago Na intermediária do São Carlos Tira do jeito que dá O zagueiro Misael Petiscaria JR Fumaça Aí O Camisa 10 Se jogou Queria pênalti Amarelinho nele Corte do Chico Corte do Chico E a dúzia no Esporte Clube Jardim São Carlos Cleiton Seria pro Magrão Quem ganhou foi a zaga do Ipanema Agora o Wellington Fumaça Busca lá o Tiago Quem leva melhor no lance É o Henrique Tiago caído Contundido Machucado O Camisa 9 do Ipanema Esporte Esporte ação Goleiro Rafael Catador de pênaltis Entra na equipe do Jardim São Carlos Saiu Renato Camisa 1 Martins Neto Advogados Tempinho de acréscimo Finalzinho de jogo Derrubado Tive a impressão de falta Sobre o Daniel Daniel Olha o Misael ali Girou Mandou pra fora Ipanema Opa Derrubado ali O Camisa 7 do Ipanema Pintou o cartão amarelo Márcio Camisa 10 Do São Carlos Acaba logo esse jogo aí Acabou Fim de papo Ipanema 0 Jardim São Carlos 0 Futebol A Várzia na TV Show de bola Na segunda Copa Bifarma Penalidades máximas Jardim São Carlos Ou Ipanema É o Márcio Camisa 10 Do Jardim São Carlos Pé esquerdo na bola Bateu Gol Jardim São Carlos 1 Ipanema 0 Morata Camisa 10 Do Ipanema Autorizado Pé esquerdo Pé esquerdo Na bola Bateu Gol Jardim São Carlos 1 Ipanema Também 1 O Toquito Tá que tá contigo No canal 9 Da NET Zâmbia Camisa 11 Do Esporte Clube Jardim São Carlos Pé esquerdo Na bola Bateu Gol Jardim São Carlos 2 Ipanema 1 Wellington Camisa 13 Do Ipanema Vem em busca Do empate Wellington Autorizado Pé direito Na bola Bateu Defendeu O goleiro Rafael Defendeu O goleiro Rafael O Jardim São Carlos São Carlos Segue na frente 2 a 1 E o Toelis Tá todo mundo ligado No futebol A Várzea Na TV Magrão Camisa 9 Do Jardim São Carlos Pé esquerdo Na bola Magrão Bateu Gol Jardim São Carlos 3 Ipanema 1 Robinho 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 Camisa 21 Do Ipanema Na bola Pé esquerdo Bateu Na trave Entrou É gol Do Ipanema 3 a 2 O Jardim São Carlos Na frente O Ipanema Converte O segundo Pênalti Sidão Do Sindicato Autorizado Pelo árbitro Salim Também Pé esquerdo Cleiton Na bola Bateu Gol Jardim São Carlos 4 Ipanema 2 Tiago Camisa 9 Do Ipanema Tiago Tem que Converter Responsa Nos pés Do Tiago Tiago Pé direito Bateu Para fora O Esporte Clube Jardim São Carlos Vence O Ipanema 4 a 2 Nos Pênaltis O Jardim São Carlos Está na segunda Fase Da segunda Copa Bifarma E o Ipanema Dá Adeus A competição Futebol A Varza Na TV É show De bola Na segunda Copa Bifarma A equipe Do Esporte Clube Jardim São Carlos Bateu O Ipanema Por 4 a 2 Nos pênaltis Após empate No tempo Normal 0 a 0 Aqui o craque Do jogo Zagueiro Misael Que vai receber O troféu Do nosso amigo Bolinha Então parabéns Aí Parabéns Para a classificação E boa sorte Na continuação Da Copa Muito obrigado Agradeço A vocês Que ter escolhido Dei meu melhor Dent de campo Pude ajudar a equipe Eu saio com a classificação E vamos forte Para a próxima fase Misael O que faltou Para definir a fatura No tempo normal Nós criamos Bastante Mas faltou Alguém Para empurrar a bola Para dentro E Tinha o Tom No banco Só que O Baiano optou Por não colocar ele Mas É questão do jogo O Baiano optou Assim Então Levamos nos pênaltis Valeu Obrigado Obrigado pela atenção Boa sorte Na segunda fase Obrigado igualmente Tamo junto Valeu Valeu Aí o zagueiro Misael Do São Carlos Que venceu A equipe Do Ipanema Por 4 a 2 Música 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 Música